O Edwin Camargo Obrigado, boa tarde Estamos testando Então, eu sou professor da rede pública do estado do Paraná já vai fazer uns sete anos seis anos e oito meses e o Paraná ele tem um certo destaque na questão do software livre quem aqui já usou o Mandriba Como assim Então, e quem aqui, no caso os mais velhos como eu já usou o Conectiva O Conectiva pra quem não sabe ele é uma versão Linux feita no Paraná depois aconteceu a fusão que ficou Mandrake e se usou o Mandriba até um tempo atrás a maioria do software de Linux utilizado na educação pública era baseado no Mandriba mais ou menos dois mil e sete dois mil e oito o Paraná não sofre aquela versão do Linux Educacional que também deve ser conhecida por vários de vocês essa versão do Linux Educacional primeiro a primeira que teve era baseada em Tedeano a mais recente é uma avaliação do Cucutu agora indo pro foco da palestra a maior resistência é vou ligar aqui um minuto a maior resistência é o que? é que o LibreOffice como vocês podem ver é totalmente diferente do Microsoft Office e até entra a questão não só a questão de melhor ou pior mas principalmente uma questão ética eu sei por diferença própria que a maioria dos professores que tem o Office instalado não é o Office com a licença comprada é aquele que eu sabe que o vizinho instalou ou então que eu comprei por 1,99 os melhores camelôs e por aí vai é acho que isso foi totalmente diferente o Office não tem isso você digita qualquer coisa ou seja é uma dificuldade muito grande de ser utilizada com isso eu prefiro mostrar o que é que a maior dificuldade acaba sendo a questão de você estar disposto de você estar disposto a conhecer algo novo que na verdade não é nem tão novo assim até se a gente for ver toda a história do projeto do LibreOffice começou o que? quando teve aquele corpo do OpenOffice que aqui no Brasil por motivos legais teve que virar BROffice e antes dele teve o StartOffice esse StartOffice foi onde começou tudo depois quando ele abriu o código ele teve as divisões das empresas outra coisa aqui vai carregando quem aqui já ouviu falar da Celebar? a Celebar ela é apontada como a primeira empresa de TI no Brasil tem questão banco de dados outra coisa que seria importante para o pessoal da área é a Celebar hoje não querendo fazer uma propaganda política só que o governo do Paraná está na mão do PSDB que a gente sabe que é um governo que tem não estou falando que é certo nem errado mas é um governo que tem uma afinidade com uma política de mercado mais aberto muitas vezes até simpatizante de software proprietário tanto que até eu lembro quando teve a última eleição presencial várias pessoas da comunidade livre até comentavam se o PSDB vir ganhar o software livre pode vir a ser prejudicado no Paraná já começou provas disso em algumas histórias do Estado foi aberto para que? para Microsoft implantar aquele programa educadores inovadores alunos inovadores que na verdade é o que? é um programa incrível vamos aqui reconhecer o mérito é um programa onde por exemplo eu professor eu vou fazer uma aula inteira no PowerPoint uma coisa inovadora que ninguém consegue fazer outra coisa inovadora é o que? é comunicação no caso com meus alunos via Live Nations como se não existisse e outra alternativa além disso numa das escolas que eu leciono ela funciona no sistema de escola técnica tem vários cursos incluindo técnica informática todos os computadores dos laboratórios de informática tem alguma versão de Linux agora você chega no computador da coordenação da direção qual é o sistema utilizado? Windows tem algumas exceções a área da informática é a única que a coordenação usa alguma versão de Linux o resto todas acabam utilizando versões de Windows é deixar para me ficar atrapalhando até porque vou fazer mais bala e mostrar um pouco o slide uma quando começou a ser colocado o BR Ops na época e ainda hoje o que roda lá no Paraná ainda é o BR Ops uma dificuldade encontrada foi justamente na questão de segurança e aqui a gente teve se não me falha a memória já duas ou três palestras que foi tocada sobre segurança por qual motivo? primeiro aqui eu não sei como é no estado de São Paulo aqui acho que é diretoria de ensino que se divide em sistema da escola básica lá no Paraná é o chamado núcleo de educação que é a mesma coisa quem é que sabe qual que é a formação do responsável pela área de informática no núcleo de Cascavel que é de onde que eu vi qual que é a formação dele? do cara que é responsável por toda a área de informática de mais ou menos 48 municípios alguém viu uma ideia ou não? geografia até porque porque infelizmente na área educacional a parte de informática ainda não não está você vê tem pouco o curso tanto que uma área interessante apesar que talvez não seja a primeira opção para muitos de vocês seria o que? dar acabar dando aula em instituições públicas ou privadas até porque já tem momento de procura lá mesmo antes que eu vim tem cinco escolas que contém cursos técnicos de informática pelo governo do estado como não foi aberto nenhum concurso para a área de informática tem aquele processo especial que que aqui é outro nome mas lá é o famoso PSS que você acaba acontecendo o que? você vai faz a procura é pouca já está automaticamente contratado e ganhando um salário razoável hoje daria o que? tem só com a graduação mais ou menos mil e cem por vinte horas é como um bico é uma coisa que já é um diferencial além de poder toda aquela estabilidade porque assim tem um tem um colega meu de trabalho que ele está já faz quinze anos só com o contrato temporário justamente porque porque o estado ainda não acordou para abrir para abrir vaga para o profissional formado é uma outra dificuldade grande que acabou ocorrendo voltando aqui no foco da segurança é que assim quem é que usa Linux e Windows em dual boot é são segundo o tio Richard falaria que são os traidores do movimento mas eu também sou então não posso falar muito só que assim com certeza quem usa dual boot você deve tomar cuidado no quesito segurança você não assim não puxa qualquer coisa no Linux e vai usar no Windows é de cada dez professores você pode ter certeza que mais ou menos isso foi no Paraná sete pega vírus via Linux e por qual motivo isso é assim que foi instalado em 2007 o Paraná Digital a primeira fala de um dos responsáveis por divulgar e dar aqueles cursos básicos para os professores em dificuldade conseguirem compreender o básico foi a seguinte o Linux não pega vírus pode baixar coisa à vontade só que daí ele falou o seguinte primeiro que teve a falha é que hoje o mundo sabe que existe sim vírus para o Linux a diferença é as permissões ou seja você tem que querer contrapinar sua máquina com o Linux o outro erro mais grave ainda foi dizer o seguinte olha o Linux pode até não pegar vírus mas o Windows pega vírus e desde teve de professor baixando aqueles e-mails todo mundo recebe visto o namorado distraindo então essas fotos postaram de você uma coisa absurda e foram baixando baixando tudo no pendrive e foram abrir onde abrir em casa que estava colocando o Windows daí foi aquele desastre total acabou sendo agora focando na questão dos alunos eu faz uns dois meses passei uma atividade para os meus alunos e eu pedi é o formato preferencial de arquivo sem ODP quantos alunos de 450 que eu tenho me mandaram o formato do ODP quem é que truta tem algum número aqui um só isso que até eu passei porque olha mesmo se for o MS Office tem aquela opção coloca salvar como pronto a maioria a maioria